Todas as noites Quando na lama eu longe caminhar Tua voz me chama em pleno metralhar Adeus querida, eterno amor Te lembrarei aonde eu for A ti, Lili Marlene A ti, Lili Marlene O formeteiro esta noite não irá Tocar silêncio ninguém se importará Entre os teus braços, doce amor O sol virá me encontrar Contigo, Lili Marlene Contigo, Lili Marlene Quando nas asas da paz eu regressar E entre os aplausos do povo eu desfilar A minha paz só chegará Quando a teu lado eu descansar Contigo, Lili Marlene 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 Contigo, Lili Marlene